Transformando a paixão por bonecas em um verdadeiro espetáculo de estilo e criatividade. No mundo encantado das irmãs Helena e Valéria, cada boneca ganha peças exclusivas que dão vida nova a suas pequenas musas. A Helena, desde 2000, eu demorei um pouco. Aí, como a mamãe fazia tricô e ela crochê, elas continuaram a fazer, mas chegou uma época, acho que uns 15 anos atrás, e eu peguei e pensei assim, por que não fazer de tecido, né? Aí eu comecei, né? Comecei a ver vídeo, essas coisas, não sei o que estourar, não. Comecei a ver vídeo e peguei com a cara e coragem e vamos fazer. Elas criam uma vasta gama de modelos de roupinhas. Valéria revela que tanto ela quanto a irmã são rigorosas na seleção dos materiais, garantindo a alta qualidade de cada peça. As duas seguem um cronograma de trabalho meticuloso e suas criações são exibidas em uma tradicional feira em Alfenas. Na segunda, geralmente eu não faço, aí eu começo na terça. Aí da terça até a quinta eu faço. Só que aí quando chega na quinta eu já tenho que entregar para a Helena toda a roupa já, com os laços prontos, toda acabada. Porque aí ela vai terminar de pregar os laços, vai fazer os testes, né? Do que passa, o que não passa. E na sexta-feira vai para a feirinha. Esse cuidado e dedicação não apenas atraem visitantes para a feira, mas também fazem com que alguns clientes até visitem a casa das irmãs para adquirir suas peças. Esse legado de carinho traz uma imensa satisfação. Uma emoção, nossa senhora, é muito gratificante, porque tem crianças que vêm aqui também comprar, né? Tem mães que já conhecem e já vêm aqui, mas é muito gratificante. Traz o bonequinho, experimenta, né? Então é muito nossa, ora. Muito bom mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho